Balanços em secadores Vamos supor um secador, onde a gente tem a entrada de um sólido úmido em uma extremidade e a entrada do gás de secagem na outra extremidade. Tanto sólido quanto gás vão apresentar suas características. Então, a gente vai ter uma quantidade de sólido seco, que vai ser constante, do início até a saída. Esse sólido vai apresentar uma determinada umidade em base seca, correspondente à umidade em base úmida. Vai ter uma temperatura que vai estar relacionada com uma entalpia. A gente pode fazer a mesma análise na saída e pode também fazer a análise para o gás. No gás, a gente vai ter uma vazão de ar seco, que vai ser constante na entrada e na saída. Esse gás de entrada vai entrar com uma temperatura T1 e vai sair com uma temperatura T2. A umidade W1 vai ser, obviamente, menor que a umidade de saída, já que para o sólido sair seco, essa água precisa passar para o gás de secagem. Então, considerando um regime permanente, considerando que a gente não vai ter reação nem acúmulo de material, o balanço de massa pode ser feito com base em componente, com base na água, é dado pela equação 5. As umidades vão fornecer para a gente uma massa de água com base seca. No caso do ar, quilos de ar seco. No caso do sólido, vai ser quilos de sólido seco. Quando a gente multiplica pela vazão correspondente, a vazão de sólido seco, e pela vazão de ar seco, a gente vai exatamente definir as quantidades de água na entrada e na saída, no gás e no produto. No balanço de energia, se a gente considera um secador bem isolado, a gente não vai ter perda de energia para a vizinhança, e com isso a gente consegue fazer um balanço simples aqui de energia também, com base seca. Observe que a gente aqui sempre está considerando as vazões em base seca, já que as entalpias são relacionadas com uma base seca. H₁ vai ser a entalpia da mistura na entrada, a entalpia do gás, a mistura de ar seco mais vapor de água, e pode ser estimado tanto analiticamente como através da carta psicrométrica. Hp vai ser a entalpia do produto. Observe que a entalpia do produto relaciona a contribuição do sólido seco e a contribuição da umidade presente no material. Aqui, a entalpia correspondente ao líquido está relacionada à umidade presente no material. Se a gente trabalha com a mesma referência, a temperatura igual a zero, a gente vai obter uma equação, inclusive, simplificada aqui, com aplicação direta com base na temperatura do produto.